Olá pessoal do YouTube, eu sou o José Luiz do canal Tutoriais SS. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de CorelDRAW, na aula passada nós trabalhamos com objetos, onde vocês aprenderam a criar os objetos, vocês aprenderam também a colocar a cor na borda e também colocar a cor de preenchimento, eu vou dar um ok, não vou alterar nada aqui porque já está o padrão que eu tinha deixado, nós vimos então na aula passada até a espiral né, hoje nós vamos continuar vendo a parte de baixo, então nós vamos lá para formas básicas, quando eu seleciono formas básicas ele libera para mim, essa opção aqui ó, então tem aqui algumas formas básicas, por exemplo, raio, rosto, coração, olha lá, para colorir vocês já sabem né, é só clicar ali, ou clicar e segurar para escolher outro tom, vamos fazer agora outra, isso aqui é muito usado né, por aí, quando você quer falar que tal coisa não pode né, tal coisa é proibida então, você usa aí, esse símbolo também né, já virou um logotipo, deixa assim, voltando aqui para as ferramentas básicas, então nós temos essas opções, por exemplo, se eu fizer aqui, opa, peguei o mesmo símbolo, parou o meu corel de funcionar, vamos abri-lo novamente, o interessante do corel aí que, se você tiver um trabalho, ele trabalha e sempre salva tá, esse trabalho que você fez, eu não sei onde que eu mandei salvar a última vez, ele tá aqui em documentos então, provavelmente vai ter um arquivo lá dentro que, desse último que eu tava fazendo agora, mas não vou abrir ele agora não, já vou pegar um outro aqui mesmo, outro detalhe aqui é o tamanho da curva né, da curva não, do contorno, então você escolhe aqui o tamanho que você quer, então vou desenhar um aqui, se eu quiser alterar a espessura né, do contorno eu altero aqui, bom, agora vamos para a próxima parte, depois das formas básicas nós temos formas de seta, que você seleciona aqui também ó, olha lá, muito interessante para você criar logotipos né, fazer montagens, vou dar um mais aqui para duplicar, opa, não pegou, agora pegou, você consegue inventar aí, N coisas né, vamos voltar lá, depois nós temos os fluxogramas, que são esses carinhas aqui, você pode usar aí para fazer uma montagem também né, inventar aí alguma coisa, também interessante, então tem, opa, temos aqui alguns tipos né, de fluxogramas, vou mostrar agora também, o formas de banner, são poucas opções né, mas umas umas das mais usadas é esse tipo de banner aqui né ó, aí você coloca aqui uma mensagem, alguma coisa né, fica bem, bem legal, o pessoal usa muito esse aqui, por enquanto nós estamos colocando só essas cores sólidas tá, sem efeito nenhum, mais para frente a gente vai aprender aí a colocar umas cores mais bacanas, e eu falei que esse aqui é bem usado, mas os mais usados são esses dois aqui ó, olha lá, esse aqui é muito usado né, para fazer lá promoção né, vou colocar lá algum tipo de aviso né, vou colocar aqui um vermelho com borda amarela, olha lá que bacana, vou colocar no para fora, é, então bem interessante aqui esse fluxograma para você usar esse tipo de coisa aqui aí nos seus trabalhos, desculpa o fluxograma não, banner, isso aqui são os banners, e depois nós temos as formas de legendas, que são esses balõezinhos aqui de conversas né, quando você quiser inventar, olha lá que bacana ó, você escolhe a direção que você quer, olha lá, depois você ainda consegue virar por aqui, olha lá, esse, isso que tá aparecendo aqui pessoal, é, acontece isso no core, é só tirar um pouquinho do zoom e voltar aqui, ele, ele some aquele erro ali, muita gente já desespera, fica tentando apagar, mas não precisa, então nós temos aqui 6 tipos né, aí vai muito aí da, da sua escolha né, o que você acha que vai ficar interessante, esse aqui é bem usado né, olha lá que bacana, certo? Então, nós já aprendemos aí a colorir a parte interna, fazer bordas, alterar a espessura da borda né, essas opções aqui, olha lá que bacana que fica ó, é, nós aprendemos a trabalhar aqui com o retângulo, a elipse, o polígono, nós aprendemos também a trabalhar com estrela, estrela complexa, papel gráfico, espiral, formas básicas, seta, fluxograma, banner e legendas, ou seja, você já aprendeu aqui uma boa parte aí do programa já né, a parte bem básica dele você já sabe, essa parte de posicionar uma coisa na frente da outra você já aprendeu que é por aqui né, que é pelo gerenciador de objetos, por exemplo, se eu quiser colocar a nuvem atrás ali daquele objeto, eu trago ela para trás dele, eu acho que ele é esse aqui ó, não não é, isso, então eu venho aqui na nuvem e trago para baixo dele ó, olha lá, então a gente já aprendeu a trabalhar aí com esse tipo de coisa também, beleza? Então pessoal, é, a gente vai ficando por aqui, é uma aula bem, bem curta aí, bem básica mesmo né, e próxima aula a gente vai partir para a parte de efeitos, então vocês vão aprender já a colocar alguns tipos de efeitos, é, na verdade, esses efeitos que a gente vai ver já são bem, bem avançados né, mas, é, a gente vai pular para essa parte aí que é bem, bem interessante, beleza? Então, qualquer dúvida deixe nos comentários, se você não tem o Quorel, eu vou deixar na descrição e também o vídeo de como faz para baixar e instalar, assista as outras aulas também, vou deixar aí na descrição, é só clicar lá em mostrar mais né, aí você vai poder ver também as outras aulas. e lembrando também que nós temos outros cursos aqui no nosso canal né, nós temos o curso de Photoshop, HTML e CSS e fora aí um monte de tutoriais que nós temos no nosso canal, se você quiser dar uma olhadinha também, fica à vontade e é isso aí, então a gente vai ficando por aqui, valeu! E aí E aí